Muitas vezes judia, obviamente, a família inteira. Então é uma fundação focada nisso, é dar assistência a famílias que têm problemas com doenças raras em seu ano. Esses são os pilotos. Aí nós vimos no início da transmissão uma esquadrilha da fumaça local, dando umas rasantes aí na quadra. Agora eles vieram ver o joguinho de tênis. A sucessão de erros... Ele tá flertando. Erros no forehand, não forçados... E ele tá nervoso. Exatamente, 22 erros não forçados para cada um dos tenistas. Mas é o momento que tá deixando o Fulverdássico nervoso. Olha, segurou o braço. Agora sim, uma belíssima bola. Ele mesmo se congratula. É isso que eu venho pedindo. Não precisa do sorriso. Não precisa da palavra, da mensagem. Agora, inteligente o Granolers, hein? Todas no forehand. Todas no forehand. Não sei o quanto foi inteligente. Pra fazer isso, ele tem que fazer algo com a bola. Essa vez ele deixou ali no meio da quadra. Outra vez no meio da quadra aí vai sofrendo. E ele escapa de uma situação delicada. Abre 5-2 neste segundo set. Agora, ele fica bem próximo de fechar esse segundo set. Basta para isso ou quebrar o serviço do Granolers, no próximo game, ou, mais provável, ele vai ter a oportunidade de sacar em 5-3. A Esquadrilha da Fumaça vai sentar ali no lugarzinho reservado. A Esquadrilha não. A Esquadrilha não senta. A Esquadrilha vai sentar. Você acha que quando ele chega no local e fala Nós somos a Esquadrilha da Fumaça? Não. O nosso... Os aviões que são... Nós somos os meros pilotos. Meros? Jamais. Pilotos. Ai, a galera aplaude o reconhecimento. Bacana isso. Lembrando que há uma semana atrás nós tivemos um acidente fatal, se não me falo a memória, na Inglaterra. Bem legal isso, o reconhecimento do público. Roubaram a cena. Merecidamente. Para aqueles que não levantaram, ou pelo menos não acordaram. Você não precisa nem levantar para acompanhar as nossas transmissões. Basta acordar, pegar o controle e ligar às 6 horas da manhã. Está aí, ó. As imagens que nós abrimos esta transmissão. Esquadrilha da Fumaça. Deu um show no início. É aí que eu falo. Os rasantes que eles deram aí por cima da quadra. Lembrando que o estado está quase que em um vale. Pronto. Ou tem um avião pegando fogo. Ou se anteciparam. É um verdadeiro. Ô, louco! Alguém fala assim, acabou o jogo. Eu estou falando que lá é uma área de caça. Você não acredita? Só a noite. Deve ser o Joãozinho. Sempre um espírito de porco. Isso é alguma manifestação? É algum tipo. Está vendo que tem coisas escritas ali? Agora o pessoal aplaude. Ninguém sabe o que é, mas vamos aplaudir para ver se para, né? Quem adorou foi o Verdasco. Curtiu de montão. Saiu só um pouquinho. Pronto. Aqui não é a quadra. São fogos fora dela. A fase quando não está boa, né, bicho? Tudo acontece e tudo te incomoda. Ei! Ei! Nem, 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 nem! Já, a ordem. Não tem. 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 Também. Tem. 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 Não tem. Tem. Tem primeiro. Amém. 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 Essa bola saiu, com isso o Drenolês mantém o serviço, faz 3-5 e agora aquele cenário. O Verdasco vai sacar para fechar o segundo sete. Agora se repete o que você já comentou, né? O Verdasco lida bem melhor com as bolas rápidas, retas e até baixas do que as bolas sem peso, alta. Novamente tomou um aprote com potência e pouco no encaixe após. E a bola alta, devolução do saque, quase gerou o erro do Verdasco. E aí Vamos lá. 30 a 0. Verdasta dois pontos de fechar o set. 30 a 0. Verdasta dois pontos de fechar o set.